Fala galera, e aí? Bebeto na área aí, mais um vídeo iniciando aí, final do ano chegando, haha, volta o pouco pra 2019 acabar. Então gente, pra quem não me conhece, sou Bebeto Camaiorá, e você que tá assistindo agora o meu vídeo, é você mesmo que tá assistindo agora, haha, não perde o tempo, se inscreve agora e ative as notificações pra você ficar botando o próximo dos meus vídeos aí, fica ligado aí, você vai ficar botando de todos que eu fico postando no meu canal. Então é aí gente, gente, eu vou falar hoje sobre o Boquete, vamos lá né, porque muita gente tá me perguntando pra mim, já faz quase quatro meses, quando eu comecei aí, o vídeo pessoal tá me perguntando, mandando mensagem, Bebeto, tal, isso, tal, então gente, eu vou explicar pra vocês hoje, falar sobre isso, fazer vídeos sobre isso, pra vocês entender eles. Bom gente, então vamos lá, curiosidade de vocês, eu vim tirar as dúvidas de vocês aí, haha, a nossa cultura não existe isso, esse negócio aí, não existe isso, a gente não faz parte da cultura, não faz parte da nossa tradução, porque não é legal pra gente, não é, não é que não é legal, porque não é, não faz parte da nossa cultura, entendeu gente, é, eu não sei se, vou deixar bem claro, eu não sei se as meninas, é, hoje em dia que faz isso, mas acredito que nós, é, acredito que de muito tempo, essa pessoa que já não conhece, não faz, não faz, é, porque, é, porque não, não, não é, não é legal pra eles, não é, não é legal pra elas, pra as meninas, né, não conhece, não é, não faz parte da cultura, que nem eu tô falando, não, não existe isso na nossa cultura, é, pessoal faz, é, amor, é normal, normal, eu acho que é mais simples que faz, normal, não faz outras coisas, o que vocês estão pensando lá, talvez, é, então gente, é, na nossa cultura não não existe isso, o pessoal não faz, porque de respeito é isso, é, se você chega lá, a pessoa faz, chega lá, talvez faz isso, a menina vai xingar você, vai xingar você, vai chamar, vai, vai chamar você de coisa, sei lá, nojenta, sei lá, alguma coisa assim, então gente, não sei se as meninas civilizadas, não sei se as, as índias, é, indígenas, é, é, moderno, faz isso, eu não posso falar que faz, mas eu não posso falar, ah, é, eu não posso dar certeza pra vocês, porque as pessoas, ah, vai, eu não sei de nada também, eu não sei, tô explicando pra vocês, não existe na nossa cultura, porque muita gente tá repenhando, ah, indígenas faz isso, tal, isso, Beto, explica pra gente, se indígenas faz, é, boquete, porque vocês faz, na cultura de vocês, vocês faz, isso é normal pra vocês, aí, então é, por isso que eu vim explicar pra vocês, a gente não faz, porque na nossa cultura não existe isso, não faz parte da nossa cultura, por isso que eu vim explicar pra vocês, eu tô deixando bem claro, que eu não sei, não sei se que nem tô falando, eu não sei se as meninas modernas, eh, indígenas civilizadas, que já conhece, já tem celular, já, já assiste os TV aí, já assiste os filmes aí, eu não sei se o pessoal faz, mas eu não tenho certeza, eu não posso falar que faz, então, e junto, então eu vim explicar pra vocês, vocês que, né, não faz parte, não, não, não existe isso, então, gente, é, tô deixando bem claro, claro pra vocês aí, se você gostou, gente, aí vem falar sobre isso, gente, é, se você gostou, dá o like aí, é, comenta o que você achou do vídeo aí que eu explica pra vocês, aí, compartilha o meu vídeo, é, pra vocês, é, pra outras pessoas conhecerem a nossa cultura também, então, gente, é, então é aí, gente, eu vim explicar pra vocês isso, se você gostou, comenta aí, dá o like aí, e continua acompanhando aí, tamo junto, quem realmente tá com a gente aí, eu agradeço, beleza, gente, haha. tá bom, 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 tá bom Obrigado.